entendendo a história do Brasil episódio 71 nós tínhamos parado no slide 1825 como sempre nós estamos ao vivo aí pela tweet então se tiver alguém aí ao vivo acompanhando pode deixar aí um comentário na área do chat porque aparece aqui na tela vamos então aqui prosseguir com a leitura nós tínhamos parado aqui neste slide vamos lá e aqui aquele site aqui Lusofia Lusofia e vejamos aqui nós temos um exemplo daquilo que não deve ser feito é um parágrafo muito longo olha aqui ó então fica essa dica evite fazer parágrafos muito longos porque eles tornam a leitura cansativa e o parágrafo muito longo também é algo que escraviça né porque você não pode parar de ler você não pode interromper a leitura é muito muito desagradável então procure fazer parágrafos mais ou menos menores quando você estiver redigindo um texto e veíamos em conformidade em conformidade de a doutrina joaquimita joaquimita joaquim de fiori a teoria da das três eras é constante no liber liber figurarum liber figurarum vamos ver aqui é apenas colocar aqui uma imagem para ilustrar e vejamos aqui é aquela imagem aliás são várias são várias imagens né que o que tinha feito aqui mas tem aqui ó é que eu vou pegar aqui a capa do livro e aqui está e não sei como é que seria isso a tradução disso daqui porque acho que tá em tá em italiano né e vamos lá e vamos ver aqui e tá aqui mal configurado aqui vamos lá ajeitar aqui e desenvolveu o tema transladação de impérios transladação seria uma uma questão é cíclica periódica vejamos aqui o google também não está ajudando aqui como sempre e vamos lá e vamos ver aqui uma imagem aqui cadê 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 aqui e eu acho que eu descobri porque que tá dando aquele banho aqui dos novos slides é porque o arquivo aqui ficou ficou longo ficou grande e aí e aqui vamos ver e peguei aqui uma imagem mal definida e só tem aqui imagens mal definidas mas tudo bem não tem problema a gente faz uma captura aqui e aqui e aqui está plano sábio e 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 aqui esse termo aqui que é muito comum e 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 não pega aqui, embora que essas figurinhas aqui nós já colocamos aí, né, já apareceu aí, vamos ver aqui, vamos pegar aqui a figurinha aqui, aqui, peguei aqui a figurinha, ó, mas só vem aqui na versão em péssima definição, ele não mostra para mim a foto aqui em alta resolução, mas tem até um livro aí sobre isso, então aqui podemos fazer o seguinte aqui, pronto, então, estou duplicando aqui, vamos tirar aqui para não sobrecarregar aqui, e eu precisei aqui entrar no, 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 como é que chama, gente? Ah, meu Deus do céu, cadê o nome aqui? Ah, Amazon, ele por cima deu uma travada aqui, é, o próprio Amazon aqui só tem a imagem pequenininha aqui, translatio impere, mas esse aqui é um termo genérico, apenas um texto genérico, é, é translatio impere quando o, o trono imperador, a, a família real muda de um lugar para o outro, como aconteceu com o Dom João VI, quando veio para o Brasil, vejamos aqui, apresentado como idades do pai, do filho e do Espírito Santo, então, aqui, relacionados, respectivamente a Jerusalém, a Roma, e ao, é, é, extremo ocidental, que seria aqui a região portuguesa, vamos ajeitar aqui, então, seriam aqui essas religiões aí, vamos ver aqui, peraí, judaísmo, cristianismo, e aí viria isso daqui, paracleto, vamos ver aqui, paracleto, isso é claro, se o navegador aqui permitir, paracleto, aqui, paracleto, o nome é dado ao Espírito Santo nos Evangelhos, aquele que defende e protege outra pessoa, mentor, defensor, consolador, seria isso, É, vamos lá, Então, aqui, como o texto aqui ficou muito longo, então, aqui, vamos, nós mesmos aqui, forçar a barra aqui, pronto, A rainha Santa Isabel e o seu esposo, rei Dom Diniz, eram apoiados pelos frades de menores de São Francisco. E ele, pela freiria militar da Ordem de Cristo, oficializaram, a partir da Capela do Espírito Santo de Alenquer, a festa popular do Império do Divino Espírito Santo. Vamos mudar aqui. Como registra Dom Rodrigo da Cunha. Dotando-a com o programa mais singular e piedoso ao par da coreografia, remetendo para heterodoxas leituras. Esse nome também aqui é importante mencionar. que beneditinos, clunienses e franciscanos não foram estranhos. Sobretudo as ideias gerais do pensamento joaquimita. Então, seria aquilo lá que os caras chamam de cristianismo heterodoxo. Vamos ver aqui. Esse daqui é. Então, é aquele cristianismo gnóstico, místico. O cristianismo bizantino. Tivemos um problema aqui. E, pessoal, tivemos um problema aqui. Caiu a energia elétrica aqui. Então, a nossa live também caiu aqui. Já estou vendo que estamos sem internet. A energia sofreu uma queda. Então, agora mesmo só pela gravação mesmo, pela Twitch, não estamos mais conectados. Então, vou até remover aqui. Aqui o slogan aqui. Slogan não, a logomarca. Aqui, vamos remover. Pronto. Agora estamos só offline. Então, isso daqui seria um falso... Um falso cristianismo. Nós já falamos sobre isso daqui. São aquelas lendas arturianas. Vamos lá. Ok. Vamos ver aqui. Ok. Isso aqui também, acho que podemos retirar isso aqui. Não precisa mais. Vamos lá. Cadê aqui a... A seta. Joaquim de Flora dividiu a história do mundo através de cálculos e analogias com acontecimentos narrados no Velho Testamento. Esses cálculos aqui são algo muito perigoso, porque seria... Deixa eu ver aqui. Só que nós já retornamos aqui. Voltamos aqui. A internet voltou e a plataforma OBS aqui já retornou a conexão automaticamente. Então, estamos de volta. Vamos retornar aqui os elementos aqui. Vamos lá. Então, ficou uma transmissão separada lá na Twitch. Então, isso daqui seria... Vamos ver aqui. Aqui seria a... Cadê aqui? Olha que está aqui. Bom, não consegui aqui a imagem. E a internet aqui também está lentíssima. E a internet aqui também está lentíssima aqui. Então, vou pegar aqui uma imagem aqui. Então, seria aqui... Então, seria aqui... Numerologia. Se você querer fazer previsões... Definir tudo por meio de números. Tem também um outro termo. Aqui... Vamos ver aqui... Vamos ver aqui. Aqui é a aritmancia. Então, seria isso. Seria a... A questão de você querer fazer profecias por meio de cálculos, por meio de números. Seria basicamente isso. Vamos ver aqui. Cálculos cujos correspondentes ele identificava no novo, em três etapas distintas. Idade do pai, começando em Adão e acabando em Cristo, cuja história narra o Velho Testamento. Vamos melhorar aqui. Aí, depois, o segundo aqui, seria a idade do Filho, cujo desenrolado escreve o Novo Testamento. E terceiro aqui, a idade do Espírito Santo, a iniciar depois da derrota do Anticristo, e cujo texto sagrado seria o Evangelho Eterno. Aqui está. Fusão dos dois textos anteriores, a orientar uma época de fraternidade universal. Onde os judeus, cristãos e árabes viveriam em paz numa atmosfera espiritualizada. Vamos ver aqui a fraternidade universal. Vou pegar aqui apenas o termo aqui. Vejamos aqui. Duplicar slide. Não era isso que eu queria. Mas tudo bem. Vejamos aqui. Somos todos irmãos. Vejamos aqui. Grande fraternidade universal. Então, dá para ver aí que coisa é essa aí, né? O que seria isso daí? Vejamos aqui. O cântico da fraternidade universal. Inclusive, especulações afirmariam que teria sido esse o motivo aí da escolha desse nome aqui. E vamos ver aqui. Vamos pegar aqui uma... Uma... Aqui. Então, especulam que teria sido essa razão por que teriam escolhido esse nome aí. Porque seria aquele que vai implantar essa nova era, esse novo ciclo. E vale lembrar que quando eles falam nesse cristianismo, não é o cristianismo que nós conhecemos aqui. Não é o cristianismo romano. Vamos voltar lá. Isso se o navegador aqui permitir. Mas acho que ele não está permitindo aqui. Vejamos aqui. Ah, é. Vamos lá. Seria esse cristianismo bizantino. Vejamos aqui. É, mas com esse nome aqui, a gente não vai encontrar nada. Tem que ser mesmo o cristianismo heterodoxo. Vamos ver aqui. O Google aqui está meio boi contando aqui. Porque nós já mostramos isso em outro slide, em outro vídeo. Então, esse é o cristianismo que vai aliar-se nesse esquema. E nós já temos essas evidências sobre isso daí. Vamos ver aqui. Como é que a gente já pode farejar aqui algumas evidências disso. Vamos ver aqui. Ah, mas agora aqui, para localizar aqui, não vai ser fácil, hein? Puxa vida. Ah, já sei como é que eu posso localizar isso aqui. Já tenho uma ideia. Mas, então, mas não é o cristianismo que nós conhecemos aqui. É um outro cristianismo. É um cristianismo totalmente estranho. Vamos ver aqui. Vamos ver aqui. É um vídeo aí que fala sobre a morte da igreja de Roma. Vamos ver aqui. Aqui está. Esse daqui é um vídeo verdadeiramente nojento, horroroso, escabroso, onde este homem aí, propagador dessas ideias, defende essa tese aí de que a igreja cristã ocidental precisa morrer. E ele fala nisso como sendo algo bom. E é interessante que esse homem aqui, ele aponta aqui o... cadê aqui, gente? Aqui, ó. O antipapa como aquele que vai fazer o trabalho. Então, nesse vídeo aqui, ele diz que o antipapa, o inimigo da igreja, seria aquele que estaria fazendo uma tarefa necessária nessa unificação. Então, aqui ele diz, nesse vídeo, que esse falso papa estaria correto quando ele tivesse essa aquela visão ecumênica de unificar as igrejas. Aqui, ó. Vamos ver aqui. Peraí. Encontro religioso casaquistão. Agora eu lembrei o nome, né? Casaquistão. Nunca lembrava esse nome aí. Então, aqui... Copiar a imagem. Então, nessa visão, nessa teoria, o Francisco estaria correto em, sei lá, um acordo aí de paz com todas as religiões. Estaria correto, porque isso daí simbolizaria a chegada da Terceira Era. Então, esse é o falso cristianismo que é apontado aqui, ó. Aqui, judeus, cristãos e árabes. Então, esse cristianismo aqui seria o cristianismo bizantino, também chamado de cristianismo heterodoxo ou cristianismo gnóstico, e que dialoga muito bem com o judaísmo, o islamismo e a maçonaria. Tanto é que você não encontra, nas palavras deste homem aqui, nenhuma objeção doutrinária contra o judaísmo, o islamismo e a maçonaria. Você não tem nenhuma divergência doutrinária, de doutrina. A diferença é apenas operacional, operativa. Apenas isso. Mas, com relação à igreja cristã ocidental, aí sim, aí o cara ali solta o verbo. Então, a gente percebe que é tudo a mesma laia, né? É tudo aí o mesmo projeto. Todos unidos aí contra a igreja de Cristo, a igreja cristã aqui do ocidente. Então, que elas seriam, viveriam em paz, numa atmosfera espiritualizada. Isso daqui é mentira, porque o próprio Jesus disse que essa paz aí é impossível. Quando ele escreveu aqui, vamos ver aqui. Ele disse que veio trazer divisão. Vamos ver aqui. Onde é que está aqui? Aqui, ó. Então, aqui, Jesus dizendo aqui, ó. Vós pensais que eu vim trazer a paz sobre a terra. Pelo contrário, eu vos digo, vim trazer divisão. Então, não é essa a mensagem de Jesus. É o problema do pessoal que não lê a Bíblia, né? Não lê a Bíblia. Vamos lá. A primeira idade iniciara com Adão. Osias fora o anunciador da segunda idade, iniciado com Zacarias, pai de João Batista. São Bento era precursor. São Bento aqui, né? Quem gerou aqui a ordem dos beneditinos, né? E que estava envolvida com esse tipo de coisa aí, né? Com todo esse esoterismo aí. Era o precursor da terceira idade. A primeira idade tinha sido a da servidão. Vamos lá. A segunda idade, a da obediência. E a terceira seria a da liberdade. A primeira foi a característica, caracterizada pelo temor. A segunda, pela fé. E a terceira, pela caridade. Então, a gente percebe que as duas primeiras são vistas como mal aqui. E aqui, você percebe exatamente como seriam os polos. Então, as duas primeiras idades estariam pautadas no polo masculino. E a terceira idade, aqui, seria o polo feminino. Vejamos aqui. A primeira idade foi a do casamento. Rabinos casados do Velho Testamento. Aqui, vamos lá. A segunda, a do sacerdócio. E a terceira, a do monarquismo. Aqui, já é uma interpretação um pouco mais complexa. Então, vamos deixar aqui sem comentários. O Evangelho Eterno. Vejamos aqui esse termo que a gente pega aqui. Temos que tomar sempre esse cuidado com esses termos. Vamos ver aqui. Oh, acho que não vai ter aqui. Vamos ver. É, não localizei aqui alguma imagem. Vamos ver aqui. É, não encontrei aqui uma imagem elucidativa. Então, deixa quieto e vamos lá. A internet está péssima aqui. Então, seria o livro que fala São João do Apocalipse. Então, vivoando a meia altura, o anjo trazendo o Evangelho Eterno, a fim de proclamar os que habitam a terra, a toda nação e tribo, em todas as línguas, para todos os povos. Mas, qual é a falácia dessa frase aqui? É que eles nunca falam sobre o reinado de Deus. que seria realmente a consumação dos tempos. Eles não levam para esse lado a questão celestial. Eles falam sobre uma ótica terrena. Então, você não vê aqui referência à própria divindade, ao Deus Eterno, Deus Criador. Você não vê essa referência. Então, é uma noção puramente mundana. Não é aquela mensagem que nós escutamos, a mensagem que está descrita na Bíblia Sagrada. Vejamos aqui. Tinha alguma coisa aqui atrás? Não. Então, o antipapa Bergoglio, ele é precursor dessa mensagem. Então, este homem aqui, servo do inimigo da igreja, ele não pode ser considerado como um pregador, como representante da igreja cristã verdadeira. Não, não é. Muito pelo contrário, ele é o opositor. E aqui, nós podemos até observar os termos aqui. Vamos lá. Vamos ensinar vocês a identificar esses termos aqui. 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 Referência A igreja católica por parte dos inimigos. Então, como é que eles se referem a isso? Porque a palavra católico, aqui, vamos ver aqui. Católico significa, vamos pegar aqui o símbolo, significa universal. E isso daqui, o que significa aqui universal? Universo? Não, nada a ver com o universo aí do Carl Sagan. Nada a ver com essa ideologia maconhística. Nada a ver. Significa o seguinte, é válida para todas as culturas. Então, isso significa que a doutrina católica, ela pode ser aplicada aqui do Brasil, no México, nos Estados Unidos, no Canadá, na França, na Espanha, na Arábia Saudita, na China, no Japão. Então, a salvação, ela foi levada a todas as culturas, todas as etnias. Então, não existe o conceito de uma raça eleita. Uma nação santa. Então, vou até escrever aqui. Acho que isso daqui é importante. Vamos ver aqui. Não existe nação santa. Santa que seria separada. Não existe isso. Não existe raça eleita. Então, isso daqui, por não existir aqui uma nação santa, a gente acaba com qualquer tese milenarista. Não existe a questão da utopia. E como não existe aqui a raça eleita, então isso daqui seria contra aquele princípio de que a salvação... Aquele princípio, né, defendido lá pelo... Como é que é o nome lá do cara lá, o Afonso lá, aqui sobre os israelitas aqui, ó. Quem são os israelitas da Bíblia? As dez tribos, vamos ver aqui. Ué, não tem aqui. Ué, que pena. Vamos ver aqui. Aqui. Vamos lá. Vamos ver aqui. Vamos pegar aqui. Então, esse sujeito aqui, ele apresenta aqui uma tese absurda, que é refutada no Novo Testamento. Ele fala que a salvação é exclusiva das doze tribos de Israel. Então, seria tanto os judeus da tribo de Judá e da tribo de Benjamim, e as outras dez tribos. Então, essas tribos se espalharam pelo mundo, então eles teriam o DNA sagrado, o DNA de Deus. Então, quem tem aquele DNA no seu corpo seria um selo, então ele já está salvo. E quem não tem, não está salvo. E esse cara aqui, ele é sorrateiro, porque ele não fala isso claramente, com essas palavras aqui, como eu falei aqui agora para vocês, para não pegar mal, né? Para não ficar chato. Mas é o que ele quer dizer. Porque qual é a estratégia que ele usa para passar essa mensagem, nessa série de seis vídeos? Ele fala o seguinte, Deus entregou, fez a sua aliança com as doze tribos. E as outras pessoas que se convertem? Aí é outra história. Então, mas ele nunca fala, abre aspas, que outra história é essa, fecha aspas, essa outra história. Mas o que ele deixa implícito aí, e não tem coragem de falar explicitamente, é que aquela aliança que Deus teria feito seria só com as doze tribos. Então, quem não é das doze tribos, não tem aliança. Só que, de maneira astuciosa, malandra, ele traz isso para o Novo Testamento. Então, ele diz que a salvação por Jesus é somente para aqueles que estão cobertos por aquela aliança. Então, ele diz que no Novo Testamento, a nova aliança seria a antiga aliança, seria a renovação da antiga aliança. Então, ele fala que é a aliança renovada. Ele fala que é o testamento renovado. Ele não fala em Novo Testamento, ele fala em testamento renovado, aliança renovada. Então, é a mesma aliança com aquelas doze tribos. Então, ele quer dizer com isso que a salvação por Jesus Cristo vale somente para aquelas pessoas cobertas pela primeira aliança, os descendentes das doze tribos, das doze tribos de Israel, tribos de Jacó. Então, ele diz que quem não é, quem não pertence a essas tribos é, abre aspas, outra história, fecha aspas. Ele fala assim, ah, mas e quem se converteu? Ele fala, é outra história, que não seria aliança. Ou seja, se não é a aliança do Antigo Testamento, e se esse cara diz que a salvação por Jesus Cristo é a mesma aliança, então, só vale para as doze tribos? Então, o que ele quer dizer, por conclusão óbvia, é que quem não fosse descendente das doze tribos de Israel, mesmo que se convertesse ao cristianismo, estaria perdido, não herdaria a salvação. É isso que esse cara está dizendo aí, nesta série de seis vídeos. É isso que ele está dizendo. Então, é aquela tese da raça eleita. Se você tem o DNA de Deus, você está salvo. Se você não tem o DNA de Deus, você está perdido, independentemente de qualquer conversão religiosa, espiritual. Mas a palavra católica, ela refuta essa ideia, porque ela está pautada nas palavras de Jesus, e está pautada nos ensinamentos apostólicos. Então, e esses ensinamentos refutam essa tese do Afonso, a tese aí do DNA de Deus aí. E vamos lá, então. Então, isso explica por que todo mundo ataca a igreja católica, o cristianismo. Porque todas as outras religiões pautam-se nessa questão da nação santa e da raça eleita. Vejamos aqui, então, a referência da igreja católica aqui, feita por parte dos inimigos aqui da igreja. Como é que eles se referem? Seria aqui a igreja romana. E por que eles falam em igreja romana? Porque eles falam que Roma era inimiga dos cristãos e, de fato, era mesmo. De fato, era mesmo. Um lugar pagão. Então, quando esses caras usam esse termo igreja romana, e é o caso aqui do L'Oreal Rocha. Igreja de Roma, o Afonso, ele não fala, ele não usa esse termo igreja romana. Ele usa outro termo. Ele usa o termo... Aqui, peraí, vamos ver aqui. Ele fala que é os padres. Mas ele também não usa esse termo igreja católica. Ele não usa, ele fala os padres. Eu acho que eu nunca escutei o Afonso falar essa palavra católica. Então, agora, por que eles falam em igreja de Roma? Porque seria aquela igreja traidora. A igreja que se uniu, uniu-se ao inimigo. Então, eles falam que a igreja, abre aspas, verdadeira, fecha aspas, seria a igreja de Maria Magdalena. É o que eles falam. A igreja do Santo Graal, a igreja arturiana. E a igreja apostólica foi aquela que teria unido-se a Roma para perseguir os, abre aspas, arturianos, os verdadeiros cristãos, é como eles falam, fecha aspas. Então, é por isso que eles falam em igreja romana. Então, isso daqui é uma mensagem pejorativa. É uma mensagem de raiva, de ódio. Seriam os traidores. E também aqui, seria aqui, os latinos. Aqui, é a igreja latina. É uma outra expressão também que é muito usada. E nós até podemos aqui observar aqui, é um exemplo aqui, o cara fala o tempo todo isso daí sobre igreja latina, ele não fala em igreja católica. Seria um vídeo aqui sobre o neotemplarismo. Vamos ver aqui se eu consigo localizar aqui. Mas acho que eu não vou localizar, não. Vamos ver aqui. Neotemplarismo. Agora, aqui para localizar é complicado, né? É complicado. É, mas era um professor lá da UFOP e fez aí um hangout. Deixa eu digitar aqui. Tem, lá. Aqui. Vamos ver aqui. Como é que eu vou fazer aqui. Vamos pegar aqui. Capturar tela. Então, assim, o que a gente observa nesses caras aí é realmente um ódio muito grande contra a igreja católica. São três correntes dogmáticas que possuem realmente um profundo ódio. Ódio contra a igreja católica. E você percebe, assim, que nenhum deles aponta para o problema da infiltração modernista dentro da igreja católica. A corrupção que houve dentro da igreja católica é por causa do modernismo. Nenhum deles toca nisso. O ataque deles seria contra a essência da igreja católica. E nunca em relação à corrupção, que seria uma crítica válida. E que, aliás, é uma crítica feita até pelos católicos. Então, nesse livro aqui está bem escrito isso daí. Sobre a maneira como a igreja teria se corrompido. A partir da Renascença. Por causa da infiltração modernista, liberal, dentro da igreja. Não, ninguém critica a igreja católica pelos motivos corretos. Ou seja, a maneira como os bispos foram fracos, indolentes, relaxados e permitiram que a infiltração tivesse acontecido. Porque o próprio Monsenhor Henri de Aracy comenta que os bispos foram negligentes, foram relapsos, foram descuidados e permitiram que os inimigos da igreja se infiltrassem no serviço religioso. Então, ninguém critica pelos motivos verdadeiros, os motivos que deveriam ser criticados. Então, é aquela mensagem de ódio mesmo. Você percebe no próprio semblante do indivíduo. Então, vamos ver aqui. Vamos ver aqui. Espera aí. Aqui, vejamos. Aqui. Deixa eu ver aqui. Olha só. Vamos ver aqui. Então, deixa eu pegar aqui a plataforma aqui. Vamos ver aqui. Cadê? Vamos tirar aqui o PowerPoint. Vamos voltar aqui o Firefox. Então, aqui está. Você escuta nas palavras desse professor aí a forma realmente raivosa como ele se refere à igreja católica. E em momento algum ele fala esse nome, a igreja católica. Ele fala, abre aspas, os latinos, fecha aspas. Então, também é uma forma pejorativa. Porque eles não querem assumir esse termo católico. Porque a palavra católica, significando algo universal, seria um elogio. Então, para não ter que elogiar, eles usam esse termo genérico. Então, a gente percebe realmente a algeriza. Seria aquela história, todo mundo odeia o Cris. Então, todo mundo odeia a igreja católica. A gente pode até observar aqui, no começo aqui da palestra, que, vamos ver aqui, ele mostra aqui uma moletom. Vamos ver aqui. Ah, mas agora aqui para encontrar aqui a moletom. Vejamos aqui. Você percebe também no discurso desse sujeito aí, toda aquela construção gramatical de ódio contra os conservadores. Então, ele usa aqueles termos clichês usados pela grande mídia, como ultradireita, direita radical, preconceitos e tal, intolerância e tal. E aqui, nós temos aqui, logo no início aqui, um indicativo de que esse sujeito, ele pertença a uma sociedade secreta, alguma ordem iniciática. porque aqui, ele faz aqui um, como é que chama, gente? Um tracing board aqui, um painel subliminar aqui. Uma mensagem para aqueles que são os seus, aqueles que são da Irmandade, perceber. Porque, olha só, ele não precisava ter mostrado aqui essa figura aqui, mostrando produtos aqui, para você comprar. Não precisava ter mostrado isso daqui, é desnecessário, não era necessário. E, mesmo mostrando isso daqui, ele não precisava ter lido aqui, o preço aqui em dólares. Até porque nós estamos no Brasil, não é mesmo? Então, ele não precisava ter lido aqui, ele podia ter pegado uma loja do Brasil mesmo, com o preço em reais. E, ele não leu aqui, 32 dólares e 95 centavos. Ou será que são euros? Acho que é dólar mesmo, é dólar. Ele leu 33 dólares. Então, ele já deu aqui uma marca, porque não precisava. Então, de maneira desnecessária, ele usou o número 33. Então, isso daqui já é uma sinalização ali, de que ele indicou para os companheiros da ordem, que ele está falando ali, defendendo os interesses da ordem, os interesses da sociedade secreta, iniciática. E, para quem não sabe, o número 33 é um número cabalístico, muito forte, um dos números mais usados aí, pelos esotéricos. E, vejamos aqui, tínhamos até aquele site, lá o site do Sir Bacon. Aqui. Nós já abordamos isso daqui. Então, você pode se informar aí, melhor sobre o assunto. Vamos lá, vamos retornar aqui. Agora, eu me perdi. Onde é que nós estávamos? Aqui, aqui. Pronto. Então, isso aqui são as palavras-chave, palavras codificadas, para você identificar os inimigos da igreja. Se a pessoa é incapaz de se referir à igreja católica como tal, então o cara é inimigo. Porque qual é o problema de chamar pelo nome popular? Então, você fala sobre as outras religiões usando o nome que todo mundo conhece. Mas agora, por que você é incapaz de usar o nome popular? Vamos lá, vamos prosseguir aqui, não sem antes, aqui ver o tempo, 47 minutos. Já estamos próximo aqui do final. Cadê aqui o raio problematizador? Vejamos. Vamos lá. Por meio dessa breve síntese, vamos aumentar um pouquinho aqui, que está pequeno aqui. Ih, gente, agora o PowerPoint vai boicotar aqui. Por meio dessa breve síntese, é possível avaliar o impacto que terá causado a doutrina providencialista? Olha só aqui, doutrina providencialista. Isso aqui parece bobagem, mas por que o nosso texto aqui, a nossa leitura é tão travada, é tão empacada? A gente leva um tempão para ler um texto que a gente poderia ter lido em menos tempo. É porque nós temos que olhar esses pequenos detalhes que passam despercebidos do grande público. Porque nenhuma palavra aí é colocada aí à toa. Vamos ver aqui. Bom, não conseguiu localizar aqui essa questão da doutrina providencialista. Vamos ver. Ah, não, eu nem vou tentar o daqui da Kigol. Ele também não está encontrando nada. Mas isso daqui seria, para você pegar um gancho aqui, o famoso olho da providência. Vamos lá, cadê aqui? O olho da providência. Eu queria uma imagem que tivesse aqui o nome. Não tem, em português não tem. Então, vamos colocar aqui providenciai. Vamos tentar em inglês, que essa a gente tenha um pouco mais de sorte. nem em inglês. Nem em inglês. Pô, mas que porcaria, gente. Eye of Providence. Ah, vai ser isso daqui. Vamos lá. Bom, você não encontra nenhuma imagem aqui? Então, a gente vai mesmo aqui pelo Wikipedia mesmo. Vamos lá. Vamos lá. Capturar tela. eu tive que copiar. Está aqui. O olho da providência. Aí está. Vamos lá. doutrina providencialista de Joaquim de Flora entre os seus seguidores, aos quais... Então, o olho da providência é aquele que vai providenciar a chegada da terceira era, a era do Espírito Santo. Vamos ver aqui. Então, aos quais se juntariam os espiritualistas, os franciscanos, encabeçados por São Francisco de Assis, contemporâneo daquele. Então, aqui a gente entende por que escolheram esse nome lá para o antipapa. Agora está explicado. Descer aqui. Pronto. Está aí. Vamos ver aqui. Contemporâneo daquele. Então, seriam os franciscanos e Joaquim de Fiore. Essa doutrina rapidamente migrou para o sul da Itália, da Sicília para a Provença. Então, será que daqui, de Provença que veio a palavra providência? Talvez. Aparecendo no Laís de Amor e no Romance da Rosa, na parte escrita por Jean de Mengu. para a Aragão, aqui a São de Arnaldo de Vila Nova de Raimundo Lúlio e para Portugal, na pessoa da Rainha Santa Isabel. Então, foi a Rainha Santa Isabel, Rainha Isabel, quem trouxe essa doutrina nefasta a ir para Portugal. Vamos ver aqui. Vamos ver aqui. Copiar imagem. Então, aqui, vamos, como sempre, aqui, desafogar aqui o nosso texto. vamos lá. Não vai apagar aqui. Pronto. Rainha da Concórdia e da Paz. Então, muitas vezes você vê esses textos dizendo Rainha da Paz, tem que tomar cuidado. A pessoa pensa que é a a Virgem Maria. Não, né? É outra aí, né? Vamos pegar aqui uma imagem aqui. É outra. Uma pessoa aí que, infelizmente, fez uma escolha horrorosa. Eu queria pegar aqui a data. Aqui. Então, aí o Dom Diniz de Portugal, junto com a Isabel, é que criaram a festa do Império do Divino Espírito Santo, né? Então, esses aí são os responsáveis por todo esse estrago aí. Vamos lá. Mas não foi só Portugal, né? Foi aí pra... Foi se espalhando aí, né? Como toda heresia, né? Vai se espalhando que nem rastilho de pólvora. Vai se propagando como rastilho de pólvora. Vamos lá. Posteriormente, o padre Antônio Vieira. Nós já falamos também sobre esse cara aqui. Se você olhar os estudos dele, o padre Antônio Vieira seria uma versão antiga do... do Frei Beto, da Companhia de Jesus. Então, ele já estava infectando aqui, né? O jesuitismo aqui pela ideia da parousia. Isso aqui também, nós já pesquisamos essa palavra aqui. Aqui, se não me engano, é o advento. Vamos ver aqui. Isso é a segunda vinda de Jesus à terra. Aqui, vamos capturar aqui. O segundo advento. Vamos colocar aqui. Pronto. Cadê? Propagada Promanada. O que é Promanada? Do Abade Cisterciense Calabres, o Joaquim de Fiore. Como você se repara quando relaciona o Sebastião, rei, o Dom Sebastião com o Sebastião Santo. Aliás, em conformidade ao significado do Veltro, da Divina Comédia de Dante. O Veltro, que Papini considerava o símbolo do Espírito Santo. Vamos ver aqui. O Veltro de Dio. Vamos dar uma olhada aqui. Imagens. Não encontrei nenhuma imagem aqui que vale a pena. Então, vamos seguir. Vamos lá. Vamos tirar aqui essas referências bibliográficas. tem a sua origem no nome Evangelho Eterno, indica o clero ou o papado, assim como a coroa renovados no Espírito Santo, inaugurador de uma novidade de paz e liberdade universais. Olha só, o que significa isso daqui? Renovados aqui. Renovados, que eles seriam substituídos. o clero ou o papado. Então, eles vão substituir o papado. Então, acho que aqui... vamos pegar isso aqui. Vamos ver se a gente encontra aqui uma imagem desse lance aqui. Vejamos aqui. O dia aqui está escurecendo. Parece que vai cair uma chuva aqui. Vamos pegar aqui um novo slide. aqui a gente não pode pegar um novo porque aqui está dando killibunk. Vamos lá. O que seria isso daqui? Vamos lá. O que seria isso daqui? Vamos dar uma olhada aqui. Capturar tela. É sempre o mesmo site aqui, né? Pô, mas está travando isso aqui, gente. Não consigo agora capturar aqui. O eterno feminino. Rainha Santa Isabel. Então, vamos ver aqui. Bom, não vai dar aqui. Vamos ver aqui. Vamos lá. Acho que eu não consigo pegar pegar o texto. Espírito Santo, Shiva, civilização andrógina futura, terceira idade. Cristo, que é o Kundalini. Isso aqui é lá no esoterismo. Civilização patriarcal presente. E Maria Shantik, civilização matriarcal passada. Não sei o que é isso daí. É uma doutrina realmente assustadora. Vamos ver aqui. Vamos ver aqui. É um texto grande. jeito. Vamos ver aqui. Vamos ver aqui. Está travando aqui. Vamos lá. Copiar aqui a imagem. eu já tenho que finalizar isso aqui. Mudou a cor aqui. Vamos tentar mais uma vez. É o Espírito Santo como mulher celeste quem gera o varão terrestre donde a sua natureza dupla como sopro e vida. Alma e corpo. desde a primeira hora seria o orágua de Isabel princesa de Aragão e rainha de Portugal que a ele dedicaria a celebração e festa de uma providencial idade futura iniciada em terras luzes de Alenquer. Vamos ver aqui. É um texto longo. Não dá para ficar lendo tudo. É muita coisa. Mas eu vou colocar aqui o link. sobre esse site aqui. Eu acho que a gente já abordou isso aqui. A gente já abordou, mas nós já estivemos nesse site aqui. É porque é um conteúdo tão vasto aqui. É tanta informação aqui que deixa eu copiar aqui, gente. Vai, copy, ctrl-c, ctrl-v. Pronto. Ok. Então, isso aqui é tudo paganismo. Já lemos esse slide aqui. Vejamos aqui. Já lemos tudo isso daqui. Rendeu aqui bastante. Vamos ver que horas são. Já deu aqui uma hora. Então, ainda tem aqui mais alguns slides sobre aquele texto, mas vamos parar por aqui para não ficar muito longo. Já deu uma hora. Então, pessoal, vejo vocês no próximo episódio, o episódio de número 72 da nossa série Entendendo a História do Brasil. Até mais, pessoal. Tchau.